Ó, estamos chegando aqui na entrada do parque de Talula Gorge E a gente vai começar a trilha depois, vamos pagar aqui o estacionamento Primeira trilha da vida com os meninos, real assim, de verdade Chegamos aqui agora, eu tô de touca, nem tá tão frio Ó, tô até de casaco aberto Mas estamos animados aqui A gente vai passar no Visitor Center aqui pra pegar o mapa e vamos pra trilha Aqui, ó, Talula Gorge State Park Tem até uma lojinha aqui, ó, tá vendo? Se alguém esqueceu jaqueta, ó, vende até jaqueta aqui Cachecol, boné Coisas quentinhas pra usar, ó Vamos lá, vamos lá, vamos pro que interessa E aí, Rafinha, tá animado? Sim O que que você quer ver? Bear Bear? Eu quero ver um waterfall Quero ver uma cachoeira Eu quero ver um veadinho, ó Pronto, Rafa, já viu o seu bear Aqui, ó Já viu o seu bear Será que não é de verdade empalhado, não? Será que não é empalhado? Eu acho que ele é de verdade, Rafa Esse é o racoon Raccoon E aqui, ó Olha o que que tem aqui Rafinha Quem é esse aqui? Olha que bonitinho É uma otter? Acho que o otter é aquele ali, ó Aqui é a otter Aquele lá é um castor, sei lá O que que é aqui, ó E lá o coiote Coyote Prontinho, começamos aqui E aí? A gente vai pro qual? Dois e três? É Você vai procurar um chicken? Sim Nossa, gente Dá pra escutar o barulho da cachoeira É muito forte Tá bom, então Dá pra escutar muito alto O barulho da cachoeira E é bem tranquilo, ó Tá vendo? É bem sinalizado Tá bom Vocês estão escutando a cachoeira? Tá escutando a cachoeira, Rafa? Sim Então vamos ver, ó Que eu acho que dá pra ver daqui, ó Eu acho que dá pra ver daqui Caramba, que alto Olha isso É muito alto Olha aqui Caramba E aí, Guga O que que você achou disso? O que que você achou dessa cachoeira? Legal A gente passou de carro aqui, ó E aí, o que você achou, Alexandre? A primeira parada Não andamos nada A gente só andou, sei lá 200 metros Muito lindo Já podemos voltar Imagina vindo de caiaque lá Claro que não Imagina A gente vai ver quando a gente chegar no final da trilha Ó, logo aqui já fala Que é uma trilha muito cansativa Que tem 620 degraus Tá vendo? Ó, a gente tá descendo, descendo, descendo 620 degraus, falou que tem Pra ir nessa ponta suspensa, tá vendo? Guga já parou aqui, ó Pra fazer o snack Tem sanduíche de geleia, Guga O que que você quer, Rafa? O que que você quer, Rafa? O que você botou sanduíche de geleia? Tá dentro do bolsinho aí da mochila Ó, a gente tá chegando na ponte agora É bem rapidinho chegar aqui na ponte 10 minutos e chega Olha só A ponte, ela balança um pouco E olha o que que tem embaixo Dá um medinho Dá um medinho Que ela vai dando uma balançada E aqui, ó Hoje tá fechada Porque tem gente Que tá pegando o caiaque Olha a força disso Eles vão andar de caiaque lá embaixo Olha só Tão passando Que coragem, hein? A gente só consegue Ir e voltar na ponte hoje Porque eles abriram as comportas Hoje foi dia que eles abriram a água E aí O pessoal vai andar de caiaque lá embaixo Não sei onde? Porque aqui Se eu for andar de caiaque aqui Tá vendo? Ó Dá ali subir Escada, escada, escada Ó lá E sobe E eu tô equipada Com tênis de hiking Meia escada Tô no estilo aqui de hiking Eles já estão lá em cima Quando fala, gente Que é uma trilha cansativa É cansativa É só escada, basicamente Pra chegar naquela ponte Mas é muito Íngreme E muitos degraus Mas fomos e voltamos É muito lindo Vale muito a pena E agora Ó Agora a gente vai caminhar Pra ver aquele povo do caiaque Dos barquinhos lá embaixo Vamos fazer outra trilha aqui E é legal, ó Tá vendo que a trilha Ela é bem, ó Separadinha Sinalizada Super seguro E bom pra fazer com criança Depois a gente pensa Onde a gente vai comer Italiando Italiando? Yeah Você quer comer no restaurante Italiando? Yeah I call italiando 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 E eles marcam aonde tem vista bonita, né? Aqui é um lugar E aí, Guguinha Será que aqui é alto? Olha onde a gente estava Caramba Olha onde a gente estava Olha lá a ponte É um pouquinho scary mesmo Onde que a gente estava, Guga? Naquela ponte lá no fundo E agora a gente está aqui A gente está aqui agora? Aqui é muito alto? Uhum Sabe como é o nome desse buraco aí embaixo? É Chama Gord É tipo um cânion Olha lá Olha o que 1,700 feet Nossa, gente Chega a me dar uma vertigem Nas pernas Assim, sabe? Que tão alto é isso? Olha isso Olha isso Quap, quap Quap, quap 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 Falaram que estão cansados Mas a gente vai fazer a última trilha aqui Pra ver se a gente vê algum Algum bichinho, né? Que a gente não viu nenhum bichinho Vamos ver Que tiger aqui, Alexandre Olha um dog Achei um dog Achei um dog Agora a gente está mais longe ainda da ponte Olha lá A ponte Olha A ponte A gente andou bastante, né? O que que você quer, Rafa? Vamos andar com caiaque naquela cachoeira Não Não? Eu quero assim Ah, de bumbum? Claro 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 Aí você chega morto lá embaixo Morto? Aham Então quero caiaque Algo é de caiaque Lindo Mas a gente não pode Olhando pra essa vista Pensando na cabine Eu só tive uma ideia maravilhosa Do que eu vou fazer quando eu chegar lá? O que que a mamãe falou que ela vai fazer quando chegar lá na cabine? Um sanduíche do que? Um sanduíche de Mickey de Nutella e banana Nutella e banana Vou fazer um sanduíche de Mickey de Nutella e banana O que que vocês acham? Eu acho que vai ficar muito bom Pensando nisso aqui, ó E olhando pra essa vista maravilhosa, ó Ó Mais um lanchinho aqui Guguinha tá comendo o que, Guga? Pão Pão com geleia Racinha tá lá comendo uma pupoquinha A gente parou pra descansar um pouquinho Quem sabe não aparece um bicho aqui, né, Guga? Porque até agora é só cachorro E aí a gente vai voltar pra almoçar E vamos ficar na cabine, eu acho, de tarde Eu acho Talvez a gente mude ideia A mamãe fica com medo um pouquinho, Rafinha, de fazer rafting Mamãe fez uma vez Dá medo de cair na água É muito forte a água O caiaque O caiaque dá medo também Mas qual que é mais? Ô, Guga, chama um lobo Lobo Delicadeza do meu marido Acabei de tirar a touca, né, porque tá dando calor Ele falou que parece uma mutante Ou que pegou fogo na minha cabeça, na minha testa Uma delicadeza Delicadeza do elefante E os dois malucos estão correndo lá na frente Correndo um ponto amarelo, quem é? Rafael Como que tá a minha testa? Frio Como que tá? Assim, por quê? O que que aconteceu na minha testa? Não sobra O que que é isso? Você caiu Você caiu Eu caí? Aham O papai falou que eu tô com a testa queimada Você acha que tá machucada a minha testa? Não Não? Como que eu tô aqui? É um gorro, cara Você fica apertando Mamãe bateu a testa na árvore, Guga Não, pode correr, corre Vai gastar energia Corre e volta O Rafa caiu de cara no cheiro Corre, Rafa Rafael, para de cair Gustavo Corre, Rafa Corre, corre, corre Olha que tem um monstro sem cara aqui do meu lado Nossa, Rafa Pra que você jogar? Olha a tua calça Que porco Agora a gente tá aqui no centrinho De Clayton Que é a cidade da nossa cabin É bem bonitinha Tem vários restaurantes fofos Muito bonitinho aqui O Alexandre viu que esse Clayton Café tinha nota boa Então vamos aqui Vamos aqui Olha, eu pedi um peixe grelhado Tá fininho Tem franguinho E o Alexandre e o Philly Cheese tem Olha só, tem um monte de Brittle Que é isso aqui, tá vendo? Isso aqui é de caramelo com amendoim Esse aqui, ó De chocolate Com amendoim também E esse aqui é um mix Você quer dizer, tipo, coisas antigos? É Mas isso não é um tipo antigo Tá vendo? Aqui é só coisas antigas, ó Isso aqui é um móvel antigo Tá vendo? Tem vários móveis antigos Ó, tá vendo esse jogo de louça aqui, ó Pra vocês terem ideia 25 dólares, sete pratinhos de sobremesa E tem tudo, ó Olha isso Tem até esse contampo aqui Desse de folha Ô, Rafa, qual foi a coisa que você escolheu comprar aqui agora no mercado? Peanut butter and jelly Peanut butter and jelly E o Guga? O que que tem pra você aqui, Guga? Hmm, popcorn É popcorn, né, Guguinho? Cuidado que esse é de vidro Devolve aqui Devolve aqui, Rafa Não vai correr com o de vidro, não Aí E aí a gente comprou Comprei brioche Comprei café E o Alexandre comprou umas coisas pra pôr fogo na fogueira Lareira Que isso, Rafael? Tá pesado pra eu carregar Tá doendo minha lombar Qual cerveja que é essa? Peguei uma de... Escura? É, uma de salto pra... Isso, parece um tonto Sabe o que que vocês são? O Debbie Lloyd daquele filme Eu pego Guinness Guinness eu sei que eu gosto Essa daqui eu não tenho certeza Foi trocar a cerveja Voltando pra nossa casinha Chegamos já na nossa cabin Tá vendo aqui a casa? Aí A gente veio dar uma voltinha na floresta Na floresta Na floresta Não na floresta Na floresta E aí A gente tá indo bem silencioso Pra ver se a gente viu algum bichinho, né? Que já na trilha a gente não viu Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O bucho andando bem silencioso Já achou o bichinho O papai foi descansar Olha só Olha pra trás Onde a gente tá Nossa casa lá no fundo Suspícheis Suspícheis? Que que é isso? Cocô? Um cocô? Pode ser Cocô de que? Não pode Pode ser que é Peleza Deleza Deleza Bom, eles já entraram aqui Vocês viram o que que tem luzinha? Dá pra acender essas luzinhas aqui, ó Olha que bonitinho que fica Fica bem lindo E essa vista Que eu não me canso De tão maravilhosa Eu tô filmando bastante Pra eu não esquecer, sabe? Olha lá Tem um bichinho aqui É um esquilinho Olha lá Um esquilinho tá aqui, ó Olha lá Vamos lá Rezem Rezem pra dar certo Vamos ver Bora esperar Enquanto eles tão lá Assistindo o jogo Jogando O que que eu tô fazendo aqui? Vou fazer um sanduíche Com esse pão aqui, ó Com banana, morango E Nutella E vou colocar Nisso daqui Vamos ver o que que sai Olha isso, gente Deixa eu ver se pode Eu vou cortar pro Guga Guga, vem cá, Guga Vem ver o seu sanduíche de Nutella Ó Vou cortar, tá? Ó Olha isso aqui, ó Ó Obrigado.